O que é o rebanho malo 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 », você sabe? O rebanho malo Que me envolvam O que é ouê e banho malo O que é ouê e banho malo Ano banha banho o sumo e te lembre O que é ouê e banho malo O que é ouê e banho malo O que é ouê e banho malo A nova eberio sumo e ajelembri A nova eberio sumo e ajelembri A nova eberio sumo e ajelembri Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.